Música Fala galera, aqui é o Rafael Araújo com mais um vídeo 365 cachaças em 365 dias Estou até perdendo as contas, mas vamos lá, firme na missão Já estou na 41ª cachaça, 41 cachaças degustadas Escolhi aqui hoje a Necta do Cerrado, antes de mais nada já peço para você dar um gostei aqui Dá um like se for no Facebook, dá um compartilhar, comenta aqui embaixo Vamos ajudar essa série a crescer e obviamente espalhar a cultura cachaçaceira para todo o Brasil e para todo mundo E voltando aqui, Necta do Cerrado de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais É aquela típica cachaçinha assim, cara, olha o roto, a garrafa Uma cachaça comum, vamos dizer assim Simples, nunca ouvi falar Galera, personalidade A cachaça, essa que é envelhecida em balsa, não foi o que eu escolhi Ela já passou pelo clube sem ele Mais uma vez, escolho totalmente aleatório Olha aqui para a prateleira que tem aqui ao lado E escolho uma cachaça, pego e degusto Essa eu já tinha degustado, já tinha conhecido Porque todas as cachaças que vão para o Clube CN Obviamente eu já degustei em algum momento para aprová-la E obviamente entregar o que há de melhor para quem assina o Clube CN Que é o clube de assinaturas da Cachaçaria Nacional Mas enfim, decidi degustá-la com mais critério Fazer a variação sensorial dela Galera, excepcional É aquela cachaça no bálsamo tradicional de Salinas É o bálsamo mineiro Eu não sei se vocês já viram algum vídeo do João e do Leandro Eles batem muito nessa técnica Inclusive eu também vou bater Existem bálsamos em regiões diferentes do país O bálsamo do Nordeste é um pouco diferente Ou até bem diferente do bálsamo mineiro E o bálsamo mineiro é bem herbal Mas eu vou chegar lá Ela é envelhecida aí mais ou menos 18 meses Um ano e meio mais ou menos Em torneias de bálsamo Monte Alegre de Minas 39% de teor alcoólico Então uma cachaça com teor alcoólico baixinho Mas de muita personalidade Eu costumo dizer que o bálsamo é uma madeira que assusta Quem não conhece muito bem de cachaça Ou que não tem um paladar muito apurado Ou até mesmo gosta de coisas diferentes Hervais, amargas e tudo mais Então às vezes as cachaças em bálsamo Eu recomendo para pessoas que já degustaram outras madeiras E começam a querer experimentar coisas novas Mas enfim, às vezes você tem um paladar para isso Já gosta de cara Mas é simplesmente a minha opinião sobre cachaça As cachaças de salinas mesmo Muita gente chega e degusta Ah, cadê dos tarinhos, santiago, canarinho Não achei tão assim Cara, porque são cachaças complexas Uma pegada diferente Uma pegada forte Teor alcoólico geralmente mais elevado Você tem que ter uma bagagem aí no mundo da cachaça Para poder começar a curtir E até pegar as nuances diferentes de cada uma E ver, cara, essa cachaça realmente é pesca É bem feita, é gostosa Enfim Voltando aqui à anecta do cerrado Amarelo claro, né? Um pouquinho esverdeado também Característica do bálsamo Deixa a cachaça um pouco esverdeada Mas aqui ela está até suave Está mais aqui amarelo mesmo Um amarelo claro para um amarelo palha Esverdeado Translúcido, bom corpo também As lágrimas vão escorrendo aqui Perfeitamente aqui na taça E o aroma, cara Você já vai direto no aroma herbáceo Não tem jeito Destaca muito Eu vi um vídeo Eu acho que foi até um vídeo dela mesmo Que o João Leandro falou Cara, a experiência de um mercadão É a melhor coisa do mundo No mundo de culinária Degustação de cachaça e cerveja O que quer que seja Destilados, vinhos E quando você entra no mercadão Quando você chega lá naquela Naquela sessão lá de ervas Especiarias e tudo mais É o cheiro dessa cachaça aqui Cheiro de mercadão Que é muito gostoso E as especiarias Ou seja Eu já vou direto para as duas Que se destacam aqui É o herbáceo muito forte Cheiro de ervas Especiarias E especiarias Você pode tirar aqui Eu não consegui sentir tanto Também já vi aqui o João Leandro Fazendo a degustação dela A análise dela E eles sentiram um pouco de anisa Eu não senti tanto anisa Mas eu senti um negócio Que eles sentiram interessante Que é um hortelã Bem de leve assim Mas Cara, você consegue sentir Hortelã nessa cachaça Cara, uma cachaça é sensacional Cada dia me surpreende mais Então olha que legal Aromas, herbáceo, especiarias Anis e hortelã O gosto Ele é Uma pegada mais amarguinha E herbácea Você sente aí O herbáceo muito interessante Puts, é muito gostoso A sensação aqui Tem uma leve adstringência A adstringência Pra quem não sabe Mais uma vez É aquele de fruta Fruta verde Ou maçã verde Que pega aqui embaixo Da linha um pouquinho É bom Porque você saliva pra caramba E aí você junta Cachaça Roda na língua Roda Gostoso demais Uma leve picância A picância é gostosa Eu particularmente Adoro o bálsamo Retrogosto Agradado de leve Pra moderado Fica aquele O amadeirado Puxando com o herbáceo Bem presente aí na língua Bem gostoso Cara Vou até escrever aqui O herbáceo No retrogosto Então é aquele Autêntico bálsamo Muito bem feito Baixíssima acidez Alcoólico regulado O que se destaca nela É a madeira O bálsamo Né E uma picância gostosa E o herbáceo Né Como eu disse A madeira A madeira Bálsamo De ser destaca Junto com o herbáceo Que é uma característica Dos bálsamos Aqui de Minas Gerais Eu fiquei tendendo É um bálsamo Tão bem feito Que eu fiquei tendendo A dar uma nota Oito Entre sete e meio E oito Para ela Vou ficar com sete e meio Porque eu ainda tenho Muita coisa Para degustar E como eu já disse Em vários vídeos Essas notas Não querem dizer Absolutamente nada Simplesmente Das cachaças Que eu mais gosto Que eu menos gosto E talvez a nota É um canal bem legal E eu posto lá O meu dia a dia As cachaças Que eu degusto O dia a dia Aqui da empresa O meu dia a dia Rafael Araújo CN Ok Então Muito obrigado E te vejo No próximo vídeo Valeu Aúl